Municípios com população igual ou inferior a 50 mil habitantes e que estão fora de regiões metropolitanas tem até o próximo dia 31 de outubro para concorrer a máquinas da segunda fase do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Retroescavadeiras e motoniveladoras vão ser doadas pelo governo para que as prefeituras construam e recuperem as chamadas estradas vicinais importantes para o escoamento da produção da agricultura familiar. O formulário de cadastramento está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.